Bom, Cadu, você falou bem isso. Eu nunca falei aqui no microfone que eu defendo coisas erradas no meu partido. Muito pelo contrário. Em reunião da executiva, do diretório estadual, diretório nacional, onde eu vou, eu expresso a minha opinião. Desde que eu me elegi, eu sempre falei que, em primeiro lugar, para mim, quando eu assumi aqui, não é o partido que está aqui. Em primeiro lugar são meus eleitores, o povo em geral. Em segundo lugar são aqueles que votaram em mim. Em primeiro lugar o povo, em segundo lugar os meus eleitores. Em terceiro lugar... Não, o primeiro de tudo mesmo é por Deus. Em segundo lugar são a população de Praia Grande. Em terceiro lugar são meus eleitores. Em quarto lugar vem minha família, que eu não quero envergonhá-los nunca. Em quinto vem meu partido, porque aqui a gente não está representando o partido, e sim a população. Aí o que eu vejo que está acontecendo na sociedade como um todo, vejam só, e é de se pensar, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Ele está lá para zelar se aplicar da Constituição ou não, se está infringindo as normas. O artigo 5º da Constituição tem o princípio da igualdade, que a gente tem que ser tratado igual perante a lei, certo? Está ali, quando a presidente Dilma Rousseff nomeou o ex-presidente Lula como ministro, o que aconteceu? Um monte de juiz entrou com o liminar, o STF foi lá e disse o quê? Pessoa investigada não pode estar ministro. E não deixou ele ficar ministro. Agora, neste governo, o Moreira Franco, e, aliás, tem um monte de ministros que estão investigados, estão na delação premiada. O presidente da República está 44 vezes na delação premiada, foi citado, ou 43, uma mais, uma menos. A presidente Dilma Rousseff nunca foi mencionada na delação premiada. E o que aconteceu? Esse mesmo STF infringiu no artigo 5º da Constituição Federal, porque decidiu que o Moreira Franco, investigado e delatado, pode ficar lá ministro. Então, dá uma vergonha. Será que o povo não vê isso? Que o tratamento está igual, está desigual? É para criminalizar um só partido? Quando todos os partidos têm bandido, a política está repleta de bandido? Aliás, e não só a política está repleta de bandido, a sociedade em geral parece que quer que esteja representada por bandido. Porque, na medida que ela vem pedir coisa para você, ela está praticando a corrupção passiva. Quando, na minha campanha, eu estava ali, e pessoas iam pedir telha, vinham pedir cesta básica, vinham pedir favorzinho pessoal para pegar testado para cumprir cargo horário na faculdade, quando ganha bolsa de estudo, são menos corruptos do que aqueles políticos que estão investigados? Não são. Então, a culpa também tem a sociedade, a culpa também tem todo um todo. E aí, vem o presidente da República, que eu admiro, eu sou pós-graduada em Direito Constitucional, e toda a minha obra, todas as minhas teses, eu estudava com o livro do presidente da República, o doutor Michel Temer, que é constitucionalista. Mas muito me admirou ele nomear, como ministro da STF agora, um cidadão, que está escrito toda a história dele na moção de repúdio do doutor Alexandre Comin, e que plageia, plageia que se fala? É plageia, doutor? Plagiou na tese dele ainda obras da Espanha. E não só isso, ele está indo contra a própria tese dele, de doutor, que ele era contra uma pessoa que é comissionada do governo, ser nomeada, e uma pessoa que está indo contra a própria tese, o que ela vai fazer lá no STF? Se não em coerência, se não botar a mão na sujeira. Então, ele não pode ser revisor, e eu voto mil vezes a favor da sua moção. Parabéns, doutor. Música 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 Música